Gena tá metê, farônimo Só que marcha sempre no progresso Na disposição nóis vai mandando papo reto Louco e sonhador que já foi desacreditado Deus que manda força pra nóis carregar o fardo Fala Vou falar aqui, bom, a gente tava vindo embora Eu acho que eu fui ver o manu do celular lá Aí como? Eu fui fechar uma boca pra não ir em papo Pra divulgar o banco de robôzinho do carro, dar um dinheirinho Aí como eu fui ver, o filme veio pra mim vir embora Aí quando eu tava vindo o cara tava como? Quando eu fui gravar o cheiro de pó, mano, dentro do carro Uber? Uber, mano Eu já fiz Mano Eu fiquei assim, meu Deus do céu Eu vou até parar de bolzinho, né Irmão, da hora Irmão, da hora Vamos dar um teco Deixa eu dar um teco aí com você Quando foi na primeira viagem que ele começou a cheirar Não, quando foi na primeira viagem Ele falou assim, conhece a Rua 100? Eu falei, Rua 100? Eu nem conheço aqui esse campo, não Vamos ser meteu louco Vamos ser meteu louco Falei assim, eu moro lá no Caponha, eu tô do lado lá, mano Então eu tô aqui com os parentes ali, pá Meu pai tava me esperando na porta de casa, esse bagulho todo Aí ele falou assim, dá uma rocinha comigo lá Vou passar ali rapidinho pra ter um salgadinho Falei, meu Deus do céu Falei, um salgadinho na rua, sei? Mano Falei, que rocência Mano, lá embaixo E ninguém na rua E ninguém na rua Rua parada E já era Já era Você achou que ele ia comer seu fruto? Não, você ia ser capturado, sequestrado Capturado? É igual o filme Captura de tela, é o print Tinha ninguém, tinha ninguém na rua Só o mar Meu Jesus ainda Lá no barulho Falei, já sabia que você era da roça Vai, conta aí Conta, conta, Finali Aí falou assim, quer colocar uma música aí? Ele falou, quero Botou a música dos maloqueiros Logo, pegou a música Logo, pegou um gato Logo, pegou um gato De bandido Falei, cara assim, ó Suave, não tá ligado Comecei, tô com a maior ideia De um maloqueiro mesmo Você não vai pensar que eu sou como Você tava em choque do Uber noia? Noia? Cheirando pó, é noia Cheirando pó, trampando de Uber, caralho Tinha dois dentes Tinha dois dentes, tinha dois dentes Só, dois dentes, tá ligado? Então, noiu os dentes Aí como ele foi, buscou o salgadinho Quando ele voltou Fiquei só olhando assim, mano Falei, eu falei Salgadinho bobeiro, cara Então, pera Salgadinho bobeiro Salgadinho é o bicarbonato no pó Ele parou no mercado No barzinho Falei, tem um salgadinho aqui Demorou? Falei, demorou Falei, sei, ele trocou a porta Falei, eu queria ver se tem alguma coisa Embaixo desse bunker aqui de arma De arma Se tivesse uma arma assim Eu não ia saber nem destravar ela Oxe, mas ela tá baixa Mas não vem o parão do YouTube, hein? Se ela tiver travada Você pode Não dar nada Aí como? Aí quando eu fui, eu não achei nada Aí ele voltou Mano, ele tava de jaqueta, de couro Ele voltou assim Correndo assim Eu falei Meu Deus do céu, mano O que vai ser da minha vida agora? Mano, ninguém na rua Ninguém E tava 32 minutos ainda Ele chegou contando essa história Morrendo de medo Mano, 32 minutos ainda O cara, olha como o cara chegou na porta Fica com o maior corte esperando ainda Com a música tocando Ficou Com a música racionais Nossa, mano, esse dia é ótimo Fiquei muito medo Esse dia Você terminou de contar a história Aí você chegou Aí eu andei assim Porque ele tava, sei lá Ele era pra virar nas lutas Ele era pra virar pra pista Tá ligado? Da druta Druta Ali na... Na piscina da druta? Da druta Ele tava indo reto Não tava virando a rua certa Ele tava indo reto Meu Deus do céu Aí eu falo assim Aí você me falou Mano, eu preciso estar em casa rápido Mano, porque eu posso ir trancar Mano, alto Tá ligado? Aí eu falo assim Não, você dá um raspinho ali Pelo meu Deus do céu Mano, vamos sim Ô, o cara O Uber tava de pião com você? Não mesmo nada Um lá tá aqui Uma rua reta Vamos na rua 100 Só um sacadinho pra ler num barzinho Enxagadinho Ele trancou a porta A gente abriu o vidro já Qualquer coisa Fulava, tem papo Fulava com a música Ele trancou a porta Pelo meu Deus do céu Então você é minha amiga Você é meu Deus do céu Puxa duas vezes Mano, fiquei com muito medo Aí quando ele entrou na pista Ele começou a andar suave Assim, ó Aí eu vi que ele tá seguindo o caminho certo Fiquei esse paradão Olhando pra casa dele assim, ó Ele quer sacadinho Eu falei, tô suave Tava no banco de trás É jogadinho É jogadinho suave De trás De trás Pô, tem que ficar atrás dele Coloca uma garrafa no pescoço dele É, papo É, tá vendo esses bagulhos De cinto Agarra no cinto Pisando no banco É, vai morrer Coloca o cinto no pescoço dele Puxa É Mano, engorrazinho aquele cara Porque ele fala, mano, bonzinho, né Mas como a gente olha O cara falava assim Meu Deus do céu É a minha vida Aí eu comecei a mostrar a foto das novinhas Aqui, ó E se dirigindo Aí ele falou pra mim assim Eu fumo maconha Fumo maconha Fumo maconha Fumo maconha Falei, você vai fumar pra fumar Falei, meu maconha acabou, mano Caralho Acaba duro no bolinho Aí ele falou assim Fumo cigarrinho Falei, ó Tô suave Fumo cigarrinho não Falei, continua andando assim Pô Falei, meu maconha Falei, meu maconha Ô, pô Acho que Deus quer deixar bem Isso aí, tá bom? É nós, irmão Boa noite aí É nós, irmão Mano Mano Do nada o cara vai tirar das suas costas? Mano Se eu tivesse ali batendo na porta Pá Mas eu vistei assim, ó Pra diminuir a da bala Dentro do carro Matrix Dentro do carro também Vou contar o bagulho Dentro do carro mesmo assim Eu já tava falando Para a pena Pode pensar esses bagulho, mano Para a pena Para a pena Ele tá aí Eu tô Era pra tu ficar atrás dele Escondidinho ali Que ele não te vê, mano É o ponto certo É Mas eu mais o medo Porque ele tava Entregado Esse índio ali, ó Do... Ah, não Ele ficava olhando, mano O freio Olha pra frente, parça Ele pegou aquele O cara assim Igual da bala lá, tá ligado Amarelinho E um tablet Colocou o pózinho Ele começou assim Olha lá Fui Tá, porra Chegando Que raio Que raio Que raio É É É O meu pior mesmo Quando ele falou na lombada Andando igual pro lixo É zero Podendo pro nada Olhando pra minha cara Assim Mano Mano Eu me caguei sozinho Eu me caguei sozinho Cheguei e fui dormir direto Falei, tá maluco, mano Nunca mais pego nessas horas, mano Mas na onde você tava? Eu fui em Guarulhos Fazer um bagulho A ver o meu celular Que tava arrumando Guarulhos Você lembrou também É louco lá Nós foi pra lá também domingo Nós tava lá domingo Perdido As novinas falou assim Aí cola aqui no rolê Rolê mó da hora Mó responsa Aí eu falei Demoro, eu vou arrastar os negros É metade do caminho Do mal Aí ele levou nós Chegou lá só tinha nós Só nós E nós todos arrumadão Com Bonitão Não, é verdade É verdade Não, tem rolê Tem rolê de nó Ele falou assim Não, rolê é mó da hora Aí eu falei Rolê é mó da hora Aí nós foi que nem um playboyzinho Tem que nem um playboyzinho Chegou lá, assim já Todo mundo fez assim pra gente Mas todo mundo sabe Qual que é o rolê de nó E qual que não é Aí chegou Chegou eu, o loirinho Maurício e o Diego Todo mundo arrumadão Eu de bobojaco Com branquinho Me achando Cheguei Os caras vêm assim Falei, nossa Vai levar o pau Vou perder o celular Aí as novinas chegou lá Falei, não sabia que o rolê era assim Falei, não sabia Não apertei Eu fui de rolê de skatista O perigo O perigo Aí as novinas Falei skatista no bagulho Toca, vai O que é Nosso orgânico Aí chega na mina Falei, mano Então, que tá molhado Os caras nem curtem esse rolê Eu curto Os caras não gostam Não, então vamos lá pra casa Tudo que vocês queriam Tudo que vocês queriam Falei, fica lá no meio De um monte de noia Você é louco Mas ele naquela Ele falou assim Vamos na rua Agarradinha Rua 100 Foi em outra Essa reta é toda Rua 100 Na minha mente Falei, nós tô Falei, abri até a janela Assim, mano Se ele quitar qualquer coisa Eu salpule, salpule É passar a polícia Aí eu fiquei assim Nossa A mentira Eu falei assim Nossa, morreu Isso aí, parceiro Era um carro todo quebrado Era um carro todo quebrado O carro todo quebrado Vai entrar Longe Era do lado Você tava amassadou Assim, mas eu falei Ok, mano O único que tá aceitando Aceitando Era o único O único louco O meu carro tava muito louco De pó O meu carro tava muito louco Eu não ia me agarrar assim Era pode ter dado um teco Junto com ele Ai, louco Era muito medo É amarrado O meu carro Deve ter sido assustador, mano Mano, a pior parte Com ele podendo te passar Vocês deviam ter dado um teco Com ele, irmão Vocês iam ver a melhor amigo Traz ele pro barraco ainda Pra gravar uns vídeos com nós É? Travado Travado Olha, não Olha esse Olha o boot dele Eu quero dirigir assim Tá ligado naqueles boots de Que chute Não Aquele Você não vê até o tênis do cara, mano É? Bota Não é botar Aquela botilha de flasco Não, aquela Que é o tipo Sapote em braço Tá querendo trocar o Vague não Pelo Uber do pó, né? É louco Vague não deu lente Vague não deu Pra troçar O Vague não já não vai me dar mais nada Já me deu Vamos lá outro Será que ele resistiu? O primeiro tiro A gente nunca esquece Mas o pior Na avaricião dele Que tinha tudo bom Tudo bom Ele falou assim Não Ele fez o Uber aqui A gente fez correto Deixa só até 3 pessoas Aqui ele entrou 7 Aí eu já tenho que virar o Uber de vocês Que anda de um monte Nesses anos Nesses anos Hoje mesmo Hoje mesmo Passaram por isso Foram lá no Flow O Uber não queria levar 6 Então já chama o Uber Pó Uber Pó O melhor Uber Raios A pior parte Foi quando Pera aí Deu conta aqui A pior parte Quando foi Quando ele parou assim No mato assim No mato escuro Assim Tá sendo de filme Que eles matam de zumbi Tá sendo de filme Que tem vários Não É isso aí mesmo Por isso que eu tô fazendo de perto Aí ele parou o carro Foi na hora que ele foi Dá um Tá ligado Dá um Não 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 Só parou o carro Aí foi isso que ele fuma O coração ficou Tu 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 Aí você abriu o vídeo Aí dentro dele Lugou a luzinha ali Falei pra minha cara assim Fuma alguma coisa Fuma Aí pula Pula O cara Fala Sua Tira o fog Aí pegou o tabletinho Samsung dele lá assim ó Piquenilinho O cartãozinho O cartãozinho Pegou o pó O pó grande da brisa da FabTip Desse tamanho assim ó Pó grande da brisa da FabTip E ó Como é que é a história? Esperanção Ficou com o nome um brado Ficou com a polícia Mano Ficava manso Porque ele dava igual a polícia Dava assim ó Dava assim ó Ele dava assim ó Ele bavarinho Falei meu Deus do céu mano Verão a gente chegar Conseguiu nessa mão aqui? Falei Ô Deus Obrigado Meu Deus obrigado Deberia ter mais oportunidade Pá Receba Receba Mano E que hora? Mano O fim de Pernod Eu saí de lá uma hora Cheguei aqui quase três horas Não foi não Brano Não foi? Eita Ô capinha Ó ó ó ó ó Ele deu maior voto Esse foi o depoimento de um Noia Mas deu maior voto Como é que é o Chico? Eu sou Noia não Olha quem chegou Tomando de assalto O filme Nós